Oi pessoal, meu nome é David Silva e nesse vídeo eu vim anunciar um descontão na máquina de cartão Minizinha Chip do PagSeguro no mês da Black Friday. O preço normal dessa máquina é de 12 vezes de R$19,90 e comprando no link que está na descrição do vídeo, você paga apenas 12 vezes de R$9,90. Um desconto de R$120 nessa máquina fantástica, que não tem aluguel, não precisa de celular e acompanha um chip com um plano de dados grátis na qual você nunca vai precisar efetuar recarga e vai poder efetuar vendas em qualquer canto do Brasil sem precisar se preocupar com internet. E caso precise, você ainda vai poder se conectar à rede Wi-Fi. O recibo das vendas é enviado gratuitamente por SMS para o seu cliente, essa máquina tem 5 anos de garantia, a bateria tem duração de mais de 10 horas, aceita todas as principais bandeiras do mercado, como Master, Visa, Elo, Cabal, Hipercard, Hiper, Alelo, Sodexo, Ticket, VR Benefícios, America Express e Diners. Comprando no link que está na descrição do vídeo, você também ganha taxa zero nos 3 primeiros meses, tanto no débito quanto no crédito. Essa máquina tem uma das menores taxas do mercado. No débito é de 1,99% no primeiro ano e depois é de 2,39%. No crédito a taxa é de 4,99% e parcelado é de 2,99% por parcela. E você vende parcelado e recebe tudo de uma vez em um dia na sua conta bancária. E caso você não tenha a conta bancária, não precisa se preocupar, porque junto da máquina vai o cartão do PagSeguro. Com ele você pode efetuar saque na Rede Banco 24 horas e na Rede Cios e vai poder ainda efetuar compras na internet em lojas físicas usando o dinheiro das vendas feitas na sua máquina. Demais, né? Então não perde essa oportunidade e compra sua máquina de cartão minizinha chip no mês da Black Friday. Para conseguir esse descontão basta efetuar a compra no link que está na descrição do vídeo. Qualquer dúvida deixa um comentário que eu vou te ajudar. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e de se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito. Muito obrigado por ter assistido até o final e até a próxima. Tchau!